Música Rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika Antes de ver esse vídeo, deixe seu like Seu like é muito importante para a continuidade e crescimento da Taverna de Sovika Compartilhe esse vídeo com os amigos Ative as notificações Rapaziada, eu vi Ultraman Netflix O anime criado pela Netflix Para simplesmente mostrar para as novas gerações como que eram Ultraman Na boa, não conseguiram Na minha opinião, não conseguiram O negócio ficou totalmente doideira O Shin Hayata, tem um filho Que é o Shinjiro Hayata Esse moleque tem o Fatur Ultra Que seria um esquema relacional do DNA Que passa de pai para filho, de geração para geração Que a gente sabe que não é isso Os ETs, eles vivem na comunidade, mas escondidos Escondidos no meio da multidão Os Kajus não são tão grandes E a tristeza também é que Os principais, os Ultras principais Porque tem mais de um Ultra aí Tem o Dan Moraboshi, né? Que é o Ultra 7 O Shinjiro Hayata Que é o Ultraman Que demora dois anos Cinquenta anos para decidir se ele é Ultraman ou não Só decide realmente no final Desculpa o spoiler Mas ele só No final que ele resolve Ah! Eu sou o Ultraman! Pô, caceta Para não falar um palavrão Dá até raiva Como eu disse Ah, e também tem um outro Ultraman Que eu não vou deixar Não vou ficar dando spoiler não Mas é isso aí Na verdade são quatro Ultramans É que um fica lá incógnita Lá parado Lá no canto E... Funciona como um espilhão aí E tal O negócio é muito doido, velho Muito doido Quero entender o seguinte A Netflix, ela tem um sério problema Ela quer impor Em todo tipo de série que eles pegam De japonês Ou até mesmo De outro local Né? Os princípios, né? De pessoas legais Gente bacana Blá, blá, blá O politicamente correto Vamos colocar assim Ah, eu não posso matar Ah, eu não posso fazer isso Ah, eu não posso fazer aquilo A série se prende Muito nisso Né? O Shijiro Hayata Ele fica Totalmente Preso A essa história De não saber Se ele é Ultraman Ou ele não é Ultraman Ou se ele deve Porque ele pode matar Os ETs Ou não pode matar os ETs Meu A boa Que coisa chata Que coisa chata Que enredo chato Eu vou assistir Todos os episódios Com aquele negócio Cacete Nada acontece de interessante Dá até raiva Dá até raiva Meu querido amigo Renato Que não deixa eu mentir O Renato é o cara que faz o Ultraseven É... Faz o cosplay Cosplayer De Ultraman Fica ali na Liberdade Aqui em São Paulo Ali na ponte Da Liberdade Ele fica ali Todo dia Eu acredito Netflix Para com esse negócio Politicamente correto Sem falar também Vamos colocar Vamos puxar aqui A parte de Do desenho Enfim Do anime O 2D Com o 3D misturado Ficou uma droga Ficou totalmente plastificado Ler os movimentos E o 3D Dá pra engolir Não dá Tem hora que tá bom Tem hora que tá ruim Ah Tem que ter muita paciência Sem falar em brumação De lutas E o gigante de luz O raio de gigante de luz Nunca parece Eles são pequenos Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa simples análise De Ultramanetflix Não é esse o Celularca Pro Do Titio Sovica Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra vocês Ótima semana Prometo voltar com mais vídeos O mais rápido possível É isso aí Celularca Pro Venha beber na Taverna Titio Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece Cadê a bebida? 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 Cadê a bebida?